A CIDADE NO BRASIL Esse capítulo é corpo Quero ouvir meu carvaco E aí, gente Se ouvir bem aí Alô, alô Galícia Essa é a minha escola Boa noite, carnaval de Starreja Beleza Somos o grupo de Samba aos Moreiros Obrigado por estarem aqui Vimos apresentar o nosso Samba em Rede de 2012 O nosso tema é o Póquer Vamos jogar Alô, família Azul e branco Tá todo mundo presente Alô, bateria Zero grau Vamos gelar todo mundo Beleza É isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau, tchau Todo mundo cantando Todo mundo cantando Pé de coração Fazer o meu amor E o meu filhão Pau Maturada Adoreceu Olha a beleza Bateria Bateria Eu vou jogar, vou apostar Toca, jogada, meu amor, quero ganhar Tira, toca, toca, sou emoção Fazer pra morrer campeão Eu vou jogar, vou apostar Toca, jogada, meu amor, quero ganhar Tira, toca, toca, sou emoção Fazer pra morrer campeão Mas eu quero, eu quero jogar campeão Eu vou jogar, o meu amor, meu amor, quero ganhar Tira, toca, eu quero ganhar Eu quero, eu quero, eu quero Teu Piedier, me envelerar Acerreou meu coração Pra ver o palco, será que me abriga? Supe a parada, com o agresso de defilá Tira, toca, e me envergonha Que me envergonha, você me deu à altura É a música, se show que é a pintura, é igual a música A circunência é pior que o seu coração se desfecharem no chão É qual é a palmação, o coração, só na primeira deu amor ou devoção Viver a roupa, ganhada do tesouro, é a batirinha da altura e da sensação É qual é a palmação, o coração, só na primeira deu amor ou devoção Viver a roupa, ganhada do tesouro, é a batirinha da altura e da sensação Vem nos tempos da memória, pela luz brilhou a história Foi na cita, ganhou o S.E. jogando no mundo de vento Abriu, filha, parceiro, roubou, ganhada do bebê Abriu, filha, parceiro, não é a batirinha da altura e da sensação É a batirinha da competição Fez ela, graça, ganhada do bebê Onde é que, se eu não, é que, se eu não, é que, se eu não, é que, se eu não Fazer o namorado campeão Eu vou jogar, vou apostar Olhas eu quero, não quero ganhar Se a pauta é uma pressão, emoção Fazer o namorado campeão, mas eu quero Eu quero matar o campeão, o campeão A paz não lança, isso é o medo da lança Escolar o namorado, isso é o seu Eu quero exaltar Confiei, me dê a mão Você no meu coração Eleva, você atleta Sua parada, tua corra que me briga Pois o chefe, me leva louco Olha a pena, me choveu, me mudou Me dá uma música, você conheceu Eu quero a sorte, defesa a emoção É pau e pau, o coração Mas eu meus은emos Depois da satu Hoje da outra faced a pena, me conheceu Eu quero bom, eu quero faded Eu quero感 raろう, não quero ganhar Sua parada, tua corra que me briga Configura Amém. 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 Beleza. Confiei em mim e a mão. Amém. Vocês. É isso aí. Será? É isso aí. Será? É isso aí. Mas não lembra o meu? Não lembra o meu? Esse jogo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Linda, Linda. Vamos lá, Zuley Vex. Parece que era gente que era uma missão. Ele foi grande a missão. Amém. Não lembra o seu tempo. O seu tempo, o seu tempo era de quem 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 era. O marfioso pisa parceiro A sorte Compartilho É a dia da competição Saio da sala Caio na rede Bota a som Eu vou jogar Vou apostar Sou da jogada Meu amor quero ganhar Mentira a cara Me foca Eu sou emoção Fazer o meu moreno campeão Eu vou jogar Vou apostar Tô na jogada Meu amor quero ganhar Mentira a cara Me foca Eu sou emoção Fazer o meu moreno campeão Eu sou eu quero Eu quero A cara Me foca Eu vou passar Eu sou eu 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 Eu me amei a mancha de novo, a bateria do mundo é sensação É pau, é pau, é paz, o coração Eu me amei a mancha de novo, a morro Eu me amei a mancha de novo, a bateria do mundo é sensação Vendo os tempos da memória Milagros do jogo da sócia Eu me amei a mancha de novo, a bateria do mundo é sensação Música 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 Música